Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu estou aqui para te mostrar três fases da vida de um designer. Fases essas que você pode estar nesse momento e nem sabe ainda. E sabe o que é mais importante de saber aqui nesse vídeo? São quais ferramentas você geralmente vai usar em cada fase e que nível de profissional você é por usá-las. Então continue assistindo esse vídeo que eu tenho um recado muito importante para te dar até o final. Certinho? Então vamos lá! Meu nome é Lorena Rocha, eu sou designer gráfico e constantemente vejo pessoas perdidas, confusas, sem saberem em que fase da vida de um designer elas estão. Se elas estão no começo, já estão em um nível mais intermediário, já estão avançadas. Tem muita gente que não tem clareza sobre que fase da vida está e como deve cobrar pelo serviço que presta, pelo resultado que oferece. Então hoje eu estou aqui para mostrar para você de uma vez por todas em que fase da vida você está e como você pode melhorar cada dia a mais. Certinho? Então continue assistindo esse vídeo. O assunto do vídeo de hoje é para mostrar para você as três fases da vida de um designer. As três fases da carreira de uma pessoa que está aprendendo, está se desenvolvendo nessa área de criação de arte gráfica, de ilustração gráfica e de edição de imagens. Bom, para iniciar você tem essas três fases e você pode estar em uma das três nesse exato momento sem mesmo saber. A primeira fase é a fase onde você ainda está aprendendo os conhecimentos do designer, entendendo como fazer alguma arte digital, qual é o tipo de ferramenta que eu posso usar, eu posso fazer pelo computador, posso fazer pelo celular. Essa é a fase de conhecimento. Geralmente nessa fase as pessoas costumam usar a ferramenta do Canva, que é uma ferramenta online, é um site que você entra e consegue fazer diversas artes e já tem diversos modelos gratuitos. E ela é bem intuitiva, é fácil de mexer, você não precisa saber muito, nem ter muito conhecimento técnico para criar alguma arte digital por meio dessa ferramenta. Então a primeira fase é do conhecimento e as pessoas nessa fase costumam utilizar o Canva. A segunda fase é aquela onde você já tem um melhor conhecimento técnico, você já sabe criar alguma coisa do zero, você não precisa mais de template pronto, você não precisa mais recorrer ao Canva, por assim dizer, você já consegue por si só abrir uma ferramenta de designer do zero e montar alguma arte gráfica. Geralmente as pessoas que estão nessa fase, elas descobrem o PowerPoint ou sabem mexer melhor no PowerPoint, não precisam mais depender tanto do Canva, elas conseguem explorar outras ferramentas. Essa fase você pode perceber que talvez é a que você esteja nesse momento, se você acompanha os vídeos aqui do canal, porque eu trago muitos conteúdos sobre o PowerPoint e demonstro para você o quanto essa ferramenta ela é muito intuitiva, fácil de mexer e dá para você criar muita coisa nela. Então o PowerPoint é para uma pessoa que já não está mais no conhecimento inicial básico, é para uma pessoa que já está em um nível intermediário para avançado, porque existem pessoas que conseguem fazer muitas coisas no PowerPoint e que são até comparadas com os resultados do Photoshop. Agora, se você já está na terceira fase, que é a fase de especialista, uma pessoa que já consegue criar artes profissionais, você pode estar na fase de utilizar o Photoshop. Isso mesmo. Por que eu falo que essa é uma fase mais técnica, mais profissional? Porque a pessoa já tem os conhecimentos da área do design, já sabe como criar algo do zero, fazer realmente uma arte gráfica que você não consegue obter com o Canva ou somente com o PowerPoint, ou outros programas de design. E o Photoshop, ele requer um conhecimento maior da ferramenta, requer estudo, requer tempo e dedicação para que você saiba fazer uma arte muito bem elaborada e que gera muito dinheiro, não é mesmo? Então, como você pode ter percebido aqui no canal, não é porque você está utilizando o Canva ou PowerPoint ou Photoshop que você está designado a uma dessas etapas da sua vida. Você pode ser um mega profissional e usar o Canva, não tem problema nenhum. Você pode criar artes incríveis pelo PowerPoint, sem necessidade de usar a ferramenta do Photoshop. Não é porque você usa uma ferramenta que é mais simples que você não é profissional, não pense dessa forma. O mais importante de tudo é sempre o resultado que você entrega. Se você consegue fazer muito com o Canva, sim, você é profissional e você tem que ganhar muito bem por isso. Se você consegue entregar mais ainda com o PowerPoint, isso é sensacional. E se você já está nesse nível mais avançado de domínio mesmo do Photoshop, você é um excelente designer, sem dúvidas nenhum. Então, o vídeo de hoje é para esclarecer melhor essas três etapas da vida de um designer e te mostrar que você pode estar em alguma delas, e isso não é problema nenhum. Significa que se você está em um pouquinho atrás, você pode avançar e melhorar ainda mais o seu conhecimento. E se você me acompanha aqui no canal, já deve ter percebido que com o PowerPoint, sim, dá para fazer muito e muito mesmo. Então, o que eu quero falar no final desse vídeo é que existem muitas pessoas que te criticam, te julgam pela ferramenta que você usa. E não deveria ser assim. Na verdade, o que importa no final de tudo é o resultado que você entrega, é o que você é capaz de fazer. E isso é totalmente válido. Então, se as pessoas ficam falando Ah, design é só quem usa Photoshop. Ah, eu não considero uma pessoa que faz uma arte no Canva um profissional. Elas estão totalmente enganadas e não sabem o que estão falando. Porque na área do design, o que importa é a criatividade. É o que você faz e é o que você cria por meio das ferramentas que você tem. Certinho? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender melhor as fases que você está de aprendizado no design e não desistir de nada porque as pessoas andam falando por aí. Tá bom? Você é o profissional pelo resultado que você entrega e somente por isso. Não deixe ninguém definir o seu trabalho pela ferramenta que você usa. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e já se inscreve no canal para continuar recebendo os meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima. Ah, e lembrando, se você gostou aqui desse visual um pouquinho diferenciado, deixa aqui nos comentários para eu saber se você quer ver mais essas comemorações aqui no canal em datas festivas. Tá bom? Tchau, tchau! Tchau!